Eu fiz de tudo pra essa porra virar Eu tive que matar pra sobreviver Eu saí dessa ilusão pra fazer cifrão, yeah Jogando dinheiro nessa puta Ela chupa, ela quica, ela fala que... Fala aí seus variados, já faz, senão da gangue Relata lá morta, clica, compartilha e desce E vou adorar o like, sem demora trago pra vocês Mais um som pesado Mais um hit aí do moleque menor big aí E sem demora Bem-vindo ao canal Vagabundo na NET Variada NET, feito pra você, pra mais ninguém Menor big com a música Frio e Calculista Um moleque lançou uma mixtape, tem umas quatro faixas Então trazendo a segunda Essa é a última Aí se você quer conferir o som dele, é só entrar no canal dele Que vai estar fixado aqui nos comentários Em 3, 2, 1, corrente brilhando O relógio estralando, o copo como sempre E nas armadas até os dentes, trazendo a minha consciente Let's get it Que ela me transmite paz, é, é, é Minha verdadeira vibe, é, é Entrando pra frente sem olhar pra trás E se eu correria, moleque sagaz, é, é No baile com os crianças, marola, é, é Jogo lança perfume pro alto Há muito tempo que eu não vendo tal Sempre tá no fundo O som tá parando tudo na rádio, é Eu fiz de tudo pra essa porra virar Eu tive que matar pra sobreviver Eu saí dessa ilusão pra fazer cifrão, é Jogando dinheiro nessa puta Ela chupa, ela quica, ela fala que ama Ela senta na vaia Eu mexo com ela, meus criativos que em casa Pego dote e multiplica Com o lucro das cargas eu mudei minha vida Caio a sua boca e a da minha família Todo mundo me julgando e eu tava na correria Eu só queria ter 11 anos de idade Final de semana jogamos a bola Junto com meus cria de marola Depois de curtir um baile Só fumar do meu skunk Só quem já fumou do prensado comigo Pra mim tá vivo na pista, meu mano Eu tive que trocar muito tiro Nem tudo é dinheiro Já dizia a dona Mônica Toma cuidado com quem anda do seu lado Cadê meu esquema? A cada passo que eu dou Jesus Cristo tá sempre do meu lado Aquela professora que me tirava de otário Eu chamava de bull Tudo que tu faz em um ano eu faço no show Olha que absurdo Ninguém me deu nada Deus que me deixou fortão Yeah, yeah Ninguém me deu nada Deus que me deixou fortão Yeah, yeah, yeah Free calculista De traficante virei artista Se não fosse Deus, aonde eu estaria? Me sinto abençoado igual Salomão Yeah, tô vivendo essa vida de artista Eu levantei minha cabeça, olhei no espelho Falei, mano, cê vai vencer Às vezes dá vontade de desistir Você que julgou só serviu pra me fortalecer Que ela me transmite paz Yeah, yeah Minha verdadeira vibe Yeah, yeah Andando pra frente sem olhar pra trás Socorreria, moleque sagaz Yeah, yeah No baile com os crianças marolas Yeah, yeah Diagulança, perfume pro alto É muito tempo que eu não vendo tal Sempre dando fogo Fazendo história e quebrando palcos Isso, tá aí Mais um som brabo Moleque, moleque menor Big, frio e calculista aí Som pesado Beatzão Aí, qualidade do beat A vibe A ritmo Tá demais, moleque Parabéns Mais um som pesado Espero que você tenha gostado Compartilhe aí Fortalece, galera Se inscreve no canal Deixe seu like O canal é feito pra ajudar vocês aí Então vocês tem que ajudar o canal também Divulgando aí Porque não adianta eu Fazer uma parte aqui Pra ajudar a fortalecer vocês E vocês mesmos Ou não se fortalecer Divulgando aqui o canal Que presta o serviço Pra ajudar vocês E se não Não compensa Eu continuar trazendo os vídeos Pra vocês É mais fácil eu escolher Todos os reactions Acabar com o canal Pra cada um seguir Seu prumo, seu caminho Mas espero que você tenha gostado Se inscreve Fortalece Fique em todos com a game Let's get